O prédio que funcionava como uma escola estadual na Vila Ipiranga há muito tempo está longe de parecer uma instituição de ensino, completamente abandonado. Sofreu com as consequências do tempo e com a criminalidade. Sujeira por todo canto, portões arrombados, pichação. Segundo os moradores da região, até em ponto de tráfico de drogas, a antiga escola estadual doutor João Batista de Lacerda se transformou. É verdade, a gente já está há mais ou menos uns três anos que está abandonado aqui. E aí tem o perigo que o pessoal já até roubou o portão aqui de aço. Tem uma questão aqui também da parte do sumidouro que está descendo ali, está atingindo também a vizinha, que a gente já chamou a Corsã e tal. O pessoal até veio colocar uma carga de areia aí ultimamente. Mas o maior perigo é ter o pessoal entrando aqui, levando, uma coisa salubre e tal. Então a gente está com bastante receio, o portão agora está sem portão. Então a gente tem medo que as crianças entrem também, estão brincando na rua, entram aqui. Pode ter alguém morando aqui, alguma coisa assim. Então esse é o nosso maior medo. A Secretaria Estadual de Educação informou que a escola foi desativada em 2019, por conta do baixo número de estudantes. Na época, os alunos foram transferidos para outras instituições da região. Neste ano, a escola foi extinta completamente. O prédio, que pertence à Prefeitura de Porto Alegre, estava cedido ao governo do Estado e agora deve ser devolvido. O que incomoda, além da quantidade de lixo e o perigo, por conta do fácil acesso ao local, é que o prédio tinha estrutura completa para ficar de portas abertas ou funcionar com outra finalidade. Então poderiam fazer algum curso para adultos ou qualquer outra coisa, mudar o foco deles. Não sei também qual é o negócio deles, por que eles fecharam exatamente. Mas daria para fazer uma outra coisa, não só uma escola infantil. Para aproveitar o espaço. Creche tem pouco aqui por perto, então seria uma, não sei. Mas é uma opção. Obrigado. Obrigado.